Oi meninas, tudo bem com vocês? Se você ama um cabelo aqui nesse estilo ondulado, com acabamento, com textura, um acabamento natural, com cabelo em movimento, messy hair, tipo acordei assim, só que não, não é verdade? Esse cabelo aqui é resultado de uma combinação entre modelador de cachos e o uso de produtos finalizadores, produtos que proporcionam textura e acabamento aos fios, para segurar as ondinhas assim, deixar elas mais naturais, mais em movimento, e eu trouxe uma super dica de uma linha de produtos que eu tive a oportunidade de conhecer, de testar, uma linha da marca Paul Mitchell, eles trouxeram aqui para o Brasil um lançamento, é super recente que esses produtos chegaram aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de testar esses produtos, eu achei que seria uma ótima dica para contar aqui para vocês, apresentar essa linha chamada Neon, da Paul Mitchell, porque eu sei que muitas de vocês, nós brasileiras, amamos esse cabelo, é o desejo de muitas, conseguir segurar essas ondinhas mais naturais assim, e aí eu trouxe essa dica para vocês, esse vídeo resenha, eu quero mostrar os detalhes desses produtos aqui, porque eu achei que vale super a pena, eu gostei bastante, eu tenho certeza que vocês vão curtir também. A linha Neon é composta por cinco produtos, shampoo, condicionador e três produtos finalizadores, e os produtos são indicados para todos os tipos de cabelos. Algumas informações que eu acho bacana compartilhar com vocês sobre a marca e sobre a linha Neon da Paul Mitchell, é que a marca não testa em animais, tá? Então essa linha de produtos não foi testada em animais, e o principal ingrediente da linha Neon é o açúcar, e eu achei isso super curioso, interessante, é o açúcar que vai proporcionar hidratação e brilho aos fios. Você pode usar essa linha de produtos como eu usei, para ter esse acabamento aqui no cabelo, combinar o uso dos produtos com o Babyliss, com o modelador de cachos, para ter esse cabelo ondulado aqui, em movimento, ou você também pode usar esses produtos para conseguir um efeito de um cabelo liso, porém natural, com menos frizz, para fazer penteados também, como tranças, como coques, e também para deixar secar naturalmente, né? Você borrifa o produto no cabelo úmido, vai amassando aqui assim nas pontinhas, e deixa ele secar naturalmente, que ele vai ficar com aquele movimento, com aquele acabamento de um cabelo assim, messy hair, natural, e levemente ondulado. Vamos começar então pelo shampoo e condicionador, que vão preparar o seu cabelo para esse acabamento, para esse resultado final do cabelo. Agora, Fê, eu só quero comprar os finalizadores, eu quero continuar usando o meu shampoo e o meu condicionador favorito que eu tenho em casa. Tudo bem? Vai dar certo? Vai, vai dar certo. Se você comprar só os finalizadores, você já vai conseguir o efeito. Mas usar a linha completa é bacana, porque potencializa o resultado, né? Mas se você quiser usar o shampoo e o condicionador que você tem em casa, e comprar só os finalizadores, tudo bem também. Você consegue alcançar um efeito, um acabamento, uma textura nos fios. Creme capilar. Esse creme aqui eu passo no cabelo ainda úmido, depois que eu passei o Levin, eu passo ele da metade para baixo, e eu seco o meu cabelo com secador, né? Já com uma escova, dando uma alisada nele, preparando ele para modelar ele depois. Então, eu uso esse creme aqui, tanto se eu for modelar o cabelo, quanto se eu for alisar o cabelo também, tá? E se você for fazer algum peiteado, alguma trança, algum coque, algum peiteado especial, você deve também usar esse produto aqui, o creme capilar com cabelo úmido. Então, esse produto aqui é o primeiro passo. E o próximo produto dessa linha finalizadora da Paul Mitchell é o spray fixador flexível, que garante textura e controle do volume dos fios. É assim, eu tô amando ele, eu tô usando ele direto para modelar o meu cabelo. Então, depois que eu sequei o cabelo com creme capilar e o secador, eu borrifo esse produto aqui, esse spray, por todo o meu cabelo, espero secar, que é bem rapidinho. Modelo os cachos e conforme eu vou modelando, eu vou pegando as mechas, né, modelo elas e vou espirrando. E aí, depois que eu terminei de modelar todo o meu cabelo, espero ele esfriar, começo a soltar essas ondas, começo a soltar esses cachos para não ficar com aquele efeito marcadão. E conseguir esse efeito bagunçadinho, esse efeito messy hair, que é o efeito que eu adoro e que eu sei que muitas de vocês amam também. O produto é bacana que ele cria essa textura, tá? Ele não deixa o cabelo duro, proporciona o controle do volume dos fios, né? A gente não fica com aquele cabelo armado e tal, que é esse efeito que vocês estão vendo aqui, o messy hair. E o último produto dessa linha de finalizadores da Paul Mitchell é o umidificador, o spray umidificador, que é perfeito para criar textura, dar corpo e definir cachos. Eu acho que ele deve ser uma ótima dica para as cacheadas. Meninas, anotem essa super dica. Para o meu cabelo, ele super funcionou, mas ele não criou cachos, ele criou ondas, tá? Ele deixa o meu cabelo ondulado, o meu cabelo não é cacheado. Então, você pode usar ele como eu usei, espirrar ele e deixar ele secar naturalmente. Lembre-se sempre de ficar amassando aqui o cabelo para ajudar a criar esse efeito dessas ondas. Eu também usei ele para modelar o cabelo, tá? Eu combinei ele junto com o outro spray modelador, eu vou espirrando os dois, um pouquinho dos dois, para conseguir um efeito mais bacana aí de modelar, para criar essas ondas no meu cabelo, tá? Então, no meu cabelo ele cria ondas e não cachos, mas eu acho que ele deve ser uma boa dica para as cacheadas. Se você conhece alguém que já testou, se você já testou e tem o cabelo cacheado, me conta que eu quero conferir o resultado. Para quem tem o cabelo cacheado, você usa o produto e seca o cabelo com difusor para conseguir criar esse efeito e definir os seus cachos. E chegamos ao final dessa resenha. Eu espero que vocês gostem dessa super dica de produtos finalizadores para dar textura, acabamento, para modelar os fios, definir cachos e fazer penteados. Se você curtiu os produtos e quer saber mais informações de valores e onde comprar, acesse o link aqui embaixo no campo de informações e vá lá no blog conferir o post. Não se esqueça de me dar um joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal, para a gente sempre se encontrar aqui e para vocês sempre ficarem por dentro das novidades aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!